Olá! Esperamos que você esteja de ótimo humor hoje e tenha um bom dia. Mas se você se levantou com o pé esquerdo e tem muito trabalho pela frente, não se desespere. As histórias dessas pessoas são definitivamente 100 vezes piores. Não acredita? Então se inscreva no canal e agora mesmo você verá com seus próprios olhos. Vamos lá! Parece que finalmente descobrimos o segredo da origem dos Smurfs. Este amiguinho se encaixaria perfeitamente na doce irmandade deles, né? Pra dizer a verdade, não sabemos o que ele esperava quando tentou abrir uma lata de tinta de construção com uma pá. Por outro lado, quem aqui nunca abriu uma lata de milho com uma faca, certo? Admita, isso já aconteceu com você. Você encosta as costas em uma parede pra parecer bacana, depois se afasta e toda sua roupa está suja de cal. Sim, isso não é nada agradável, mas a situação desse cara é ainda mais incomum. Ele ficou com o braço preso em uma árvore, ou melhor, em alguma substância estranha em sua casca. Alguém aí sabe o que diabos é isso? Se sim, conta pra gente nos comentários. Temos muitas perguntas sobre este vídeo. Em primeiro lugar, como é possível não perceber que há em seu caminho uma palmeira? Ah, já entendemos. Aparentemente, essa garota estava muito distraída com alguma conversa, mas a rapidez com que essa situação toma um rumo muito estranho... Bem, graças a Deus ninguém viu isso. Ah, peraí. A gente sabe qual pergunta está na sua cabeça agora. Como ela foi parar ali? Vamos explicar tudo. Mas antes disso, diga a verdade, se você também teve uma máquina de lavar como essas em casa na sua infância, provavelmente já sonhou em fazer o mesmo, certo? Resumindo, o que aconteceu foi o seguinte, um dia essa menina deu uma festinha em sua casa, mas o que é uma festa sem jogos e outras diversões. Então, ela e seus amigos decidiram brincar de esconde-esconde. Esconder-se atrás da cortina não é lá muito original, então a garota decidiu entrar dentro do tambor da máquina de lavar. Bem, quando ela percebeu que não poderia sair, ela foi tomada por um verdadeiro pânico. No fim das contas, para tirar a pobre garota dessa armadilha, foi necessário chamar uma equipe de resgate, mas agora ela virou uma estrela do TikTok. Tudo tem seu lado bom. É hora de você dizer a verdade. A gente tem algumas habilidades psíquicas. Não, é sério. Você vai ver. Agora vamos mostrar a você um de seus maiores medos. Esta garota caminha alegremente pelo McDonald's com batatas crocantes e uma Coca-Cola gelada. E, bam, pronto. Não tem mais Coca-Cola com batatas e todos os olhares estão voltados apenas para ela. Esperamos que o estabelecimento tenha dado à pobre menina uma compensação moral. Bem, pelo menos um Big Mac que seja. O que será que é isso? Uma festa de espuma esquisita? Não, melhor ainda, uma festa do vinho? Espera, onde está a travessa de queijo que vai bem com um cabernet? Mas, falando sério, o que flui pelo asfalto é mesmo a bebida de uva. Mas como ela saiu do caminhão e foi parar na estrada, continua sendo um mistério. Bem, parece que os funcionários dos serviços da cidade vão ter uma noite divertida. Você já inventou desculpas idiotas? Tipo, o cachorro comeu seu dever de casa? Bem, todos já fizemos isso. Gostaríamos de ver como essa garota explicaria seu atraso para jantar com amigos, se fosse o caso. Afinal, ninguém vai acreditar que a perna dela está realmente presa no chão. Como ela conseguiu? Imagine que você está sentado na cabine de um avião com hélice e, ao olhar pela janela, você de repente vê que uma das hélices parou de girar. Você acha que é possível manter a compostura nessa situação? Nós não temos certeza. Mas os caras dessas imagens parecem estar absolutamente calmos. E não é porque eles meditaram por muito tempo e alcançaram o nirvana. O negócio é que o que acontece no vídeo é uma situação comum para um piloto em treinamento. Sim, durante o treinamento, os alunos às vezes desligam um dos motores. As aeronaves modernas são capazes de voar só com o segundo. O importante é saber controlá-lo corretamente. Só isso. Nós não podemos descrever este vídeo melhor do que um dos comentários no TikTok. O que é isso? O professor Lupin tendo um ataque em uma noite de luar? É, ver essa carinha na escuridão total pode causar um ataque cardíaco. Mas, na verdade, os lobisomens não têm nada a ver com isso. O cachorro apenas fez um buraco na parede e ficou preso. Especialistas dizem que comportamentos assim não são incomuns em cachorros da raça boiadeiro australiano. Ou seja, deixar esse cachorro sozinho dentro de quatro paredes é uma empreitada arriscada. Existe alguma história na sua vida em que você escapou milagrosamente de alguma catástrofe e agora comemora seu segundo aniversário? Bem, esse cara teve pelo menos uma experiência desse tipo. Não há nada pior do que servir um copo cheio de sua bebida favorita com gelo em um dia quente de verão e depois derramá-la toda. Mas, quando há várias centenas de engradados com Pepsi de uma vez e seu trabalho for carregá-los são e salvo, derrubá-los é ainda pior. Rapaz, só agradeço por não ser indivíduo. Caso contrário, seria como aquele caminhão e rios doce correriam por toda a rua. Uau, isso é realmente um lava-rápido completo. Se bem que, a julgar pela reação do autor desse vídeo, ele não solicitou esse serviço. Se você está se perguntando como isso aconteceu, agora iremos explicar. O que acontece é que o cara aparentemente não desligou o sistema de ventilação durante a lavagem. Mas isso não é necessário, você deve estar dizendo. Na verdade, na maioria das vezes, na lavagem de carros, você não será solicitado a fazer isso. Mas em alguns modelos de carro, o ar externo entra na cabine precisamente através dos painéis do piso, então o proprietário deveria saber disso. Bem, agora definitivamente ele saberá. Bem, isso não parece nada demais. Temos um bug dirigindo ao longe e então, bam, um simples gramado se transforma em um cenário de um filme de ação. Porém, o mais incrível desse vídeo nem é o que acontece com o bug. O mais impressionante é como os caras parecem calmos em seu interior. E nós, é claro, estamos muito felizes que tudo esteja bem com eles. Mas a conversa com os pais naquele dia com certeza não foi nada fácil. Mesmo na situação mais desesperadora, lute até o fim. E não, esta não é uma frase motivacional de um discurso do Tony Robbins. Aparentemente é o lema deste pequeno herói com garras fortes. Assim que esses amantes de frutos do mar começaram a enfiar o caranguejo na panela, ele não perdeu tempo. Clec, falta pouco para a liberdade. Bem, na pior das hipóteses, o jantar do inimigo já estará com um leve gosto de dor. Às vezes, você quer fazer uma boa ação, mas acontece exatamente o contrário. Quem diria que manter uma rede perto das barras de uma roda de bicicleta era um número letal? Às vezes, duas pessoas são perfeitas uma para a outra, exatamente como as peças de um quebra-cabeça. Já este carro é perfeito para este caminhão. Pelo que parece, ele perdeu o para-choque traseiro durante um beijo intenso. Uma adolescente viu um balanço de criança e decidiu ver se ela ainda cabia nele. Ela coube, mas o que fazer depois? Bem, chamar a equipe de resgate, é claro. É até assustador pensar em quantos desses casos eles devem ver todos os dias. Por outro lado, isso não é tão estressante quanto apagar incêndios. Lembre-se, nunca, tá ouvindo bem? Nunca tente colocar um anel se ele não se ajustar facilmente ao seu dedo. Acredite na gente. E não, os truques com espuma de sabão e azeite nem sempre ajudam. Essa menina, por exemplo, decidiu experimentar o anel preferido da mãe, mas acabou na sala de emergências. Pelo visto, a mãe não tem mais seu anel amado. Bem, pelo menos o dedo está inteiro. Isso é o que acontece quando você consegue um emprego para trabalhar com seu melhor amigo. A colheitadeira vira brincadeira. Provavelmente isso que quer dizer estar coberto de trabalho. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. E aí E aí E aí E aí